Instagram, o que que foi? A prova com você. O que que foi? Não é pra fazer esse escândalo, não. E não é a hora que você tá fazendo festa, não. Qual é a graça? Ninguém tá achando graça. Malu, agora 100ml, né? Ninguém tá achando graça. É. Olha que horas são já. 11 e 52. É a hora que o senhor tá acordado? Acordou até os vizinhos com o escândalo que fez. Você acha bonito? Você acha bonito? Esse olho arregalado essa hora. É, não adianta ficar rindo, não. Agora que mamou, vamos arrotar e ó. Acabou. Vamos. Vamos o resto. Agora não quer mais, né? Tá com o rabo cheio. Vamos. Vamos. Vamos que ninguém tá achando graça, né? Não, não tem mais graça, não. Bora. Encolhe isso aí e tá na hora sua já. Vamos. Hã? Chega, não vai mais mamar então? Bora dormir? Vou pegar você pra arrotar. Tchau.